Música De 38 carregado, torrando um baseado De 38 carregado, torrando um baseado De torrando um baseado Da hora, da hora, da hora mina Mas aí, aqui não rola mais 38 não Aqui é só pentão, só pentão de 30 Só pente de goiabada na pistola Glock, tá ligado? Ha! Fake Dan! Doitão de Glocada carregada, fumando aquela da braba Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Doitão de Glocada carregada, fumando aquela da braba Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Cê tá com a pepeca na Gloc Joga com a pepeca na Gloc Cê tá com a pepeca na Gloc Joga com a pepeca na Gloc Estão fumando maconha de novo? Doitão de Glocada carregada, fumando aquela da braba Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Doitão de Glocada carregada, fumando aquela da braba Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Os mandraki de São Paulo te dá várias pentadas Cê tá com a pepeca na Gloc Joga com a pepeca na Gloc Cê tá com a pepeca na Gloc Joga com a pepeca na Gloc Joga com a pepeca na Gloc Estou tomando maconha de novo?